Olá pessoal, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, hoje eu vou passar pra vocês a receita de um bolo integral de maçã com damasco, simplesmente maravilhoso, o difícil vai ser parar de comer, gente. Mas antes de passar essa receita, eu vou deixar pra nossa meditação no dia de hoje, que fica lá em Provérbios, o capítulo é o 3 e o versículo 1, que diz assim, Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. Amém, né? Glórias a Deus. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e deixa aquele joinha caprichado. E se puder, compartilhe com seus amigos e familiares, assim vão estar me ajudando a divulgar os meus vídeos e o meu canal a crescer também. Bora pra receita! Bom, pessoal, então pra fazer esse bolo integral de maçã, nós vamos precisar de duas maçãs picadinhas com casca e sem caroço, oito damasco picadinho, duas xícaras de farinha de aveia, uma banana bem madura, uma xícara de açúcar mascavo ou açúcar de coco, três ovos, meia xícara de uva passa, meia xícara de óleo de coco, meia colher de canela em pó e meia colher de bicarbonato. Vamos bater tudo no liquidificador, menos o damasco e a maçã. Sobre a massa já batida, acrescente o damasco picado, a maçã picada, mexa bem e acrescente uma colherzinha de fermento em pó. Coloque em uma forma untada ou com papel manteiga e leve ao seu forno já pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 35 minutos. Pessoal, olha que maravilha de bolo! Depois é só enfeitar a gosto.